E aqui finalmente chegamos ao nosso último slide da conclusão galera e a conclusão que que tem que ter vocês sabem muito bem a banca Enem é a única exclusivamente a única no Brasil que trabalha com intervenção professor mas tal banca não trabalha tá você pode fazer uma intervenção se você quiser mas não é obrigatória o Enem exige a obrigatoriedade de uma intervenção de uma solução de alguma medida que minimize os impactos de algum problema dilema social beleza essa intervenção que eu estou sugerendo essa conclusão melhor dizendo que estou surgindo para você ela deve ser feito também quatro períodos vocês perceberam que a nossa estrutura textual eu pensei aqui em formar uma estrutura textual sempre pensando naquela questão de equilíbrio o primeiro parágrafo três períodos segundo terceiro quarto são quatro períodos cada qual né eu pensei nessa estruturação vamos ver aqui primeiro período galera basicamente nessa estrutura é a retomada da tese é você repetir presta então é repetir o que foi feito já na introdução beleza é retomar aquela tese inicial que aborda o problema a gente vai ver como funciona daqui a pouco isso as palavras chaves inclusive você pode retomar aqui tá a ideia retomar as palavras chaves lá do problema da problematização daquilo que foi colocado segundo período é a intervenção segundo e terceiro período na verdade a intervenção o segundo e terceiro período que são as intervenções são em dois períodos no primeiro período é o agente mais ação no terceiro período é o procedimento meio procedimento e no último período que é o quarto é o fechamento do texto você descrevendo o efeito que vai ser causado ou seja a finalidade daquela ação tá olha só o que eu que eu fiz eu coloquei bonitinho para vocês dividido em cores beleza lembra na conclusão a gente vai retomar a tese só que eu sempre coloco o seguinte que você tem que colocar o coletivo gente não esquece desse bendito coletivo pelo amor de Deus se você chegar no início que ser do coletivo aí ai né eu vou até onde você tá atravessa a tela e te dou um cascudo tudo bem não posso ameaçar ninguém claro né que não gravem recortem esse vídeo mas vocês não vão fazer essa besteirinha vocês prometem para mim pelo amor que vocês não vou esquecer o bendito conectivo então coloca na sua cabeça que a primeira coisa que você vai fazer quando você começar a construção então a sua conclusão é meter um coletivo portanto o logo assim sendo dessa forma de site de site não importa mas enfim o coletivo ali tá certo primeira coisa vírgula é evidente que os estigmas associados as estigmas as doenças mentais representam o impasse a ser combatido veja que eu estou retomando a minha problematização a minha introdução não fiz nada somente retomei para dar um gancho beleza ponto é fundamental pois que o estado através do ministério da saúde promova a campanha sem nível nacional a respeito da importância de combater o preconceito ainda vigente a patologias como depressão e ansiedade veja em verde eu fiz justamente isso é o agente e ação quem que vai fazer o estado por meio através por auxílio pelo pelo ministério que é da saúde que é específico para fazer isso e ele vai prover campanhas para falar sobre a importância de se combater o preconceito a doenças claro relação à depressão e ansiedade veja que eu falei do agente e o que fazer o agente aquele que faz a ação e o que deve ser feito em azul terceiro período isso deve olha o conectivo isso deve ser concretizado por meio através né das diversas mídias de ampla circulação como rádio tv internet com o protagonista de artistas influenciadores que mobilizem uma reflexão ampla na sociedade ou seja isso vai ser feito por que intermédio pelas mídias sociais de ampla circulação através do posicionamento de artistas influenciadores que vão fazer com que a sociedade reflita sobre esse problema esse é o meio de procedimento veja tá bonitinho casadinho tranquilinho e encerramento do nosso da nossa conclusão em preto desse modo a médio prazo muitos brasileiros poderão ter a dignidade assegurada e a garantir a saúde será finalmente preservada de acordo com a carta magna que foi mencionada na a introdução aí você me pergunta professor mas espera essa intervenção sua só tem quatro elementos tá faltando um vamos lembrar do 5 a gente ação meio e procedimento efeito finalidade e detalhamento de um desses elementos eu não coloquei o detalhamento na é na legenda mas tem detalhamento aí vamos ver qual o detalhamento tem dois detalhamento inclusive vão pegar parte azul de novo isso deve ser concretizado por meio das diversas mídias de ampla circulação como rádio tv internet isso é o detalhamento só isso desculpa isso só isso já é o meu meio procedimento é o como fazer lembra que o detalhamento é uma mais que eu coloco esse com o protagonista de artistas influenciadores que mobilizem uma reflexão ampla na sociedade é o detalhamento do procedimento é o a mais que estou colocando e tem outro detalhamento ainda lá na conclusão desse modo a médio prazo muitos brasileiros poderia ter um poderão ter a dignidade a dignidade assegurada esse é o efeito esperado certo mas existe um detalhamento do efeito que é o efeito do efeito como assim a médio prazo isso vai acontecer e a longo prazo a longo prazo vou ter a garantir a saúde a garantir a saúde que será finalmente preservada então eu vou assegurar a dignidade e em consequência disso efeito a longo prazo a saúde finalmente será assegurada de acordo com a carta magna ou seja todo mundo praticamente vai ter saúde qualidade então tem o efeito do efeito e tem um detalhamento também referente ao procedimento cara tem dois detalhamento então essa intervenção que colocou tá completo professor poderia tirar um detalhamento poderia aí você diminuir o tamanho para fazer caber nos limites da sua redação na folha de redação aí beleza pessoal que é o 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 que é